Por volta das 7 horas e 30 minutos desta manhã, o acidente envolvendo duas motocicletas deixou um ferido em Pato Branco. O acidente foi entre as ruas Afonso Pena e Pedro Ramírez de Mello, no bairro Anchieta. O corpo de bombeiro socorreu um dos motociclistas e foi encaminhada à unidade de pronto atendimento com ferimentos. Os demais envolvidos não se feriram.